Uma casa pegou fogo com três crianças dentro no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. A mãe das crianças não estava no imóvel. Ela foi presa por abandono de incapaz. O Miguel Brás está chegando com os detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, boa noite para você e para todos que assistem a nossa programação. De acordo com a polícia militar, as três crianças têm 4, 5 e 7 anos. E uma vela acesa pode ter causado o incêndio na residência. Conforme o relatório policial, testemunhas contaram que escutaram gritos de criança e pedidos de socorro. Então, essas pessoas perceberam que a casa pegava fogo, arrombaram a porta da residência e conseguiram retirar as três crianças. A mãe delas não estava em casa no momento do incêndio. De acordo com a polícia militar, a mulher, que está grávida de oito meses, foi localizada e contou que havia ido na casa de um conhecido usar o celular dele para pedir um lanche. E lá ficou aguardando a entrega. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados para combater o incêndio. A casa, um dos quartos, ficou danificado, o telhado quebrou e as paredes apresentaram rachadoras. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi encaminhada para a delegacia de polícia civil e as crianças deixadas na casa de uma vizinha. Camila. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, Miguel. Tchau, Miguel.